Você tá falando um pouco dessa quebra de confiança, de estruturas que a gente tem? E eu sinto que esse é um... A gente tem falado muito sobre geração Z nos vídeos que a gente tem gravado. Eu e o Léo temos apanhado bastante da geração Z. Tem chegado bastante a gente, mas na melhor das intenções da geração Z. Mas eu sinto que a gente tá vivendo um momento de muita desconfiança do que é um... Vou usar a palavra establishment, mas do que é estabelecido, vai? Então, a gente tem mais confiança das empresas que a gente trabalha, tipo, essa empresa não quer o meu bem. Vou trabalhar aqui por 10 anos aqui, por quê? A gente tem mais confiança do governo. Pô, o político nem sempre tá pensando no meu bem e interesse. A gente tem mais confiança das próprias instituições que a gente tem. Pô, será que o casamento é a melhor solução? Será que é tudo isso? E a gente tá num momento dessa coisa muito... Sem regras, sem padrões estabelecidos, né? Tudo parece muito interpretativo, aberto, volátil. E eu sinto também um sentimento muito grande de angústia das pessoas. De como se a gente estivesse vivendo uma conversa com pessoas de 20 anos, que você ouve eles falando, parece que eles têm 80. De sofrimento, de dor, de desesperança, de não acreditar em nada. Você acha que essa falta desses referenciais, ou a mudança, ou essa crise que a gente tá usando, ela é responsável por esse sentimento de angústia que a gente tem sentido? Acho que você fez a melhor conexão para o que a gente estava falando, sem dúvida. Acho que é bem essa... Você captou, né? Qual é a consequência dessa perda? O que a gente tá vivendo? A perda do antes. Desse lugar que seria um lugar de amparo. E onde a gente entra como sujeitos modernos? É isso que é modernidade, que tá chegando agora para todos, né? Que a gente tem 500 anos, 300, 400, essa virada, né? Sim, somos todos iguais perante a lei, dependente de raça, sexo. Isso tá, né? Declaração universal dos direitos do homem e do cidadão. Isso é o fim do 18. Mas essa ideia já tava vindo, né? 1500, 1600. A gente já tá entendendo que todo o esquema piramidal, teocrático, tem um Deus que criou um homem, essa imagem de semelhança, esse homem é um homem mesmo, masculino e tal, etc. Todo esse sistema foi se fissurando. Isso dá muita angústia. Somos todos órfãos, em alguma medida. Então, um, é isso que a gente tá vivendo. Porque aí você perde isso e o que você bota no lugar, né? Netflix, Playstation, dinheiro, né? Vai jogando. Eu vou te falar, enquanto for Netflix, quer dizer, mais ou menos, é o que eu ia falar, e fentanil. E os opioides, e crack. E um tipo de alienação muito mais profunda, que você coloca um fone que nem a gente tá, que a gente se ouve perfeitamente bem, aliás, né? Eu ouço cada suspiro que você dá. É louco, né? Parece que a gente tá num aquário aqui. É incrível isso daqui, gente. Mas assim, a gente tá aqui, imerso aqui, mas você imagina você também colocar um óculos, os vestíveis, né? O wearable, e você vai fazer uma bolha. Cada vez mais a gente tá fazendo uma alienação mental. É isso que a gente tá fazendo. E a gente tá até gostando e pagando por isso. Então, a gente tá alienado da gente mesmo e da relação com o outro. Eu diria que, por onde a gente poderia ir pra sair dessa angústia, dessa orfandade, desse desamparo, é justamente no elo com o outro. No elo com os sócios, com a sociedade, com os demais. Acho que não é... Eu diria que, assim, a gente não precisa também carregar tanto peso e maximizar a angústia. Talvez a gente pudesse descobrir maneiras mais leves de seguir. Eu não sei se, assim, eu mesma, né? Quem sou eu? Teve a pandemia, teve muitas perdas pra muitas pessoas, pra mim, pessoalmente, inclusive. Tudo muito difícil. Não tô negando isso. Mas, por outro lado, estamos vivos. A vida pode ser bela, interessante, rica. É o que temos, né? E tá aqui agora, tá? Arrepia agora. Então, vamos. Então, vamos encontrar. Eu vou te eliminar porque você me falou que o teu Deus, ou que o rio vai dar até aqui, que você vai plantar, e que eu preciso desse escoamento pro mar, pra passar o meu navio e pra fazer meu negócio. Então, eu vou trucidar tua cidade, e vou colocar todos os jovens do meu país, né? Eu vou pegar toda essa massa, prioritariamente masculina, no caso do norte ali, no leste, né? A Ucrânia, eu vou colocar todos os jovens de ambos os sexos, no meu outro país aqui, no mar vermelho, tá vermelho de sangue, no mar mediterrâneo. Jura que é isso? É o melhor que a gente pode fazer como civilização? Eu acho que tem muita coisa que a gente fala para tudo. Para tudo que tá muito louco, que não faz sentido. Então, eu acho que é bom um pouco. com algo dessa angústia, é interessante. Porque aí a gente diz, olha, não tá bom. Quem falou que ser homem é babababá? Não. Quem falou que ser mulher era... Não. Então, acho que é o momento que dá muita angústia, mas, por outro lado, talvez seja a angústia necessária para você construir realmente uma outra forma de viver. Outras, plurais e mais leves formas. da gente estar no planeta. E isso que você acabou de assistir foi um corte do podcast com a Maria Homem. Para você assistir o episódio completo, clica aqui. Vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu.